Sobre fundo branco, estátua da justiça segue em duplicidade, em letras, maiúsculas, debate, por estas e por outras. Olá, boa tarde. Estamos de volta com a transmissão do seminário Por Estas e Por Outras. Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Um encontro para debater a justiça pelo olhar das mulheres, que foi idealizado pelas ministras do Supremo, Carmen Lúcia Rosa Weber, e pela ministra aposentada, Ellen Grace, que, inclusive, irá coordenar o próximo painel com o tema Dignidades e Indignidades, Ser no Mundo. Vamos, então, acompanhar agora a abertura dos trabalhos da tarde de hoje. A mestre de cerimônias tem pele clara, cabelos claros, lisos e compridos. A gente está acompanhando também pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Mariana Xavier e retomamos agora os trabalhos do seminário Por Estas e Por Outras. No canto direito inferior, a janela da intérprete de Libras. ...o dia internacional dos direitos humanos. E, por isso, Suas Excelências, as senhoras ministras Carmen Lúcia, Ellen Grace e Rosa Weber, que está no exercício da presidência da Suprema Corte, idealizaram esse encontro que traz o olhar das mulheres sobre a justiça. Para cumprir as medidas de distanciamento social em razão da Covid-19, esse seminário tem presença restrita, mas está sendo transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Todos os presentes estão devidamente vacinados e todos os cuidados sanitários foram adotados. Compõem a mesa deste segundo painel. Sua Excelência, a senhora ministra Rosa Weber, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Sua Excelência, a senhora ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal. Sua Senhoria, a doutora advogada Samara Patachó. Sua Senhoria, a senhora cantora Zélia Dunca. Sua Excelência, a senhora Jennifer May, embaixadora do Canadá no Brasil. Sua Senhoria, a senhora jornalista Ana Paula Araújo. Registramos e agradecemos a presença também, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores chefes de gabinete, secretários, assessores e servidores do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores jornalistas. A ministra Ellen Grace vai conduzir agora o segundo painel do nosso evento, denominado Dignidades, Indignidades, Ser no Mundo. Com a palavra, a ministra Ellen Grace. Muito obrigada. A ministra Ellen Grace tem pele clara, cabelos grisalhos e volumosos, curtos na altura das orelhas. Usa brincos pequenos com brilhantes. Um lenço colorido, envolto no pescoço, um blazer preto sobre camisa branca. Um abraço muito afetuoso e a certeza de que teremos muitas mais oportunidades para nos encontrarmos presencialmente. Seminário por estas e por outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Um tema que por si só é desafiador, dignidades e indignidades, o ser no mundo. Um tema altamente filosófico a ser desenvolvido por quatro integrantes desta mesa. Inicialmente, Samara Pataxó, advogada, representante do povo indígena, que está conosco. Na sequência, vamos falar sobre a construção cultural da igualdade com a cantora Zélia Duncan. E depois, vamos falar também sobre o Olhar Internacional sobre a Violência contra a Mulher, com a embaixadora Jennifer May, embaixadora do Canadá em Brasília. Por último, temos a jornalista Ana Paula Araújo, que vai desenvolver o tema A Desigualdade que Violenta. Eu não quero tomar mais tempo com considerações iniciais e passo a palavra imediatamente a Samara Pataxó para a sua manifestação. Samara está sentada à esquerda na mesa. Ao centro, encontram-se as ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ellen Grace. A advogada Samara Pataxó tem pele morena, clara, cabelos compridos, lisos e pretos. Usam um cocar de penas brancas e, ao centro, duas penas azuis e uma vermelha. Óculos de armação escura, quadrada, bata branca, colar, vermelho e preto. Algumas penas pendem dos cabelos de Samara. Então, eu me sinto muito honrada pelo convite de estar aqui partilhando um pouco de minha experiência a partir do meu lugar de fala. Gosto de reafirmar todos os espaços onde eu vou, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou trajada desse jeito, de cocar, com esses adereços. Então, muito prazer. Eu sou Samara Pataxó. Eu sou indígena do povo Pataxó, do estado da Bahia, da terra indígena Pataxó, Coroa Vermelha, que fica no extremo sul da Bahia, entre os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Sou advogada, formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Atuo junto às organizações indígenas, tanto do meu estado, da Bahia, como também atuo hoje a nível nacional na articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, principal organização indígena do país. Sou nordestina, sou pesquisadora, faço doutorado em Direitos na Universidade de Brasília. A minha linha de pesquisa é na área de Direito Constitucional. Também desenvolvo pesquisas na área do Direito Constitucional, com ênfase no Direito Indigenista, com foco no Direito Territorial Indígena. E estou aí colaborando também dentro de construir novas epistemologias a respeito do direito, atuo na justiça, no sistema de justiça, inclusive no Supremo Tribunal Federal, em processos estratégicos importantes, que dizem mais do que meramente leis, ou efetivação ou não de leis, mas de garantir o direito à vida dos povos indígenas. E hoje é muito importante a gente lembrar que hoje, dia 10 de dezembro, se comemora, entre aspas, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Faz o sinal de aspas com os dedos, indicador e médio das duas mãos. Porque, partindo da realidade de onde eu vim, e a realidade que me cerca cotidianamente, vendo a realidade de nós, povos indígenas, eu percebo que essa realidade vivenciada me dá nítidos exemplos de que violações de direitos humanos estão ocorrendo cotidianamente. mesmo que temos há mais de 70 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo que tenhamos há mais de 30 anos uma Constituição Federal que foi promulgada através de pilares que fomentam o Estado Democrático de Direitos, com direitos muito importantes, a gente vê que esses direitos estão longe, muitas vezes, da realidade, de segmentos da sociedade, principalmente nós, povos indígenas. E esses direitos que seguem sendo ameaçados, que seguem sendo muitas vezes desconsiderados, são direitos civis, políticos, sociais, ambientais, principalmente. E aqueles que deveriam trabalhar para que esses direitos realmente acontecessem, chegassem lá na ponta, infelizmente, têm colaborado para essa política de destruição. Então, o tema hoje proposto da minha fala é Feminino Verde, As Matas e As Mortes. É um tema que me toca muito, a partir desse meu lugar de fala, do que eu vivo, do que eu vivencio, do que eu compartilho. E, nessa tarde, para além da minha fala, eu quero fazer um convite. Eu não quero sair daqui apenas falando, compartilhando, mas também entregando para cada um e cada uma que aqui está, algo a se refletir, e que vocês possam levar isso na vida de cada um e cada uma de vocês daqui para fora. E eu começo falando desse tema, Feminino Verde, As Matas e As Mortes, partindo de uma reflexão, de uma pergunta que gira em torno de pensar qual é o meu lugar no mundo. E aí eu deixo a pergunta para vocês também. Qual o lugar de vocês nesse mundo? Para mim, eu começo a responder essa pergunta refletindo a partir do que eu entendo do que é ser e do que é estar. E eu entendo isso a partir de uma concepção de que existe uma ligação íntima entre o ser e uma mulher, uma mulher indígena, que está e que pertence a uma outra mulher. Essa outra mulher é a mãe terra. Sim, para nós, povos indígenas, a terra é a nossa mãe. E essa concepção é muito óbvia para a gente. Mas essa concepção também deveria ser de todas as pessoas nessa sociedade que vivem e que compartilhamos essa vivência nesse planeta. A terra é nossa mãe. E qual filha, ao ver a sua mãe sendo atacada, devastada, destruída, violentada, ficaria de braços cruzados? Então, a minha fala nessa tarde é essa provocação. Precisamos proteger a nossa mãe, a nossa mãe terra. É partindo dessa concepção que nós, povos indígenas, entendemos que, para além de múltiplos papéis que podemos ocupar nessa sociedade, o fato de eu ser advogada, doutorando, independente dos títulos, eu não deixo de ser quem eu sou. Uma mulher indígena que traz comigo uma bagagem ancestral. E, para eu ocupar esse lugar nesse mundo, eu preciso entender essa minha missão, que é também proteger a mãe terra, independentemente de que lugar eu ocupo nessa sociedade. E essa missão, confiada a nós, povos indígenas, ela não decorre de uma lei, não é a Convenção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é a Constituição Federal de 88, que meramente obriga nós, povos indígenas, defendermos o meio ambiente, a mãe terra. Essa missão, para a gente, é uma missão ancestral, que foge, às vezes, da realidade, do resto das pessoas da sociedade, porque não entendem a terra como nossa mãe. Então, esse nosso papel de proteger a nossa mãe terra é uma missão ancestral. E isso nos faz, faz nós, povos indígenas, sermos, naturalmente, defensores de direitos humanos, porque protegemos a vida para a humanidade sobreviver e respirar. No entanto, está sendo cada vez mais difícil, para nós, povos indígenas, conseguirmos cumprir essa missão ancestral, pois estamos vivenciando um período sem precedentes de ameaças e de muitos perigos, advindos de diversas ordens, de forma a comprometer a nossa sobrevivência e a nossa continuidade existencial. Ou seja, não estamos mais conseguindo proteger a nossa mãe terra sozinhas. Diante desse cenário, eu quero destacar aqui que nós, mulheres indígenas, em setembro desse ano, realizamos a segunda marcha das mulheres indígenas. Nós ocupamos Brasília. Ué, mas não está em pandemia? Como é que é isso? Estão aglomerando. Só que, no nosso entender, a gente chegou em um patamar, em um cenário político, econômico, social do país, que muitos desmandos desse governo têm sido mais letal do que o próprio vírus. Então, foi necessário toda essa mobilização. Aconteceu várias mobilizações indígenas desde junho desse ano aqui em Brasília, mas eu quero destacar essa mobilização, a segunda marcha das mulheres indígenas, que tem a ver com o que eu vou falar aqui, que eu estou falando e que tem a ver com o tema dessa mesa. O tema da segunda marcha das mulheres indígenas tinha um chamado, não só para outras mulheres ou para outras mulheres indígenas, mas para a humanidade. O chamado das mulheres indígenas foi É preciso reflorestar mentes para a cura da terra. Através da segunda marcha das mulheres indígenas, as mulheres reunidas de diversos povos aqui em Brasília, lançamos o projeto chamado Reflorestar Mentes. Parece um pouco o reflorestamento, que muitos de nós ouvimos, e o reflorestamento é diferente do reflorestamento, embora também contemple o reflorestamento. O reflorestamento, ele é uma medida que a gente percebe, é comum esse debate, de reparação, de recuperação daquilo que foi devastado, daquilo que foi desmatado. Só que demora... Seminário, por estas e por outras, a justiça pelo olhar de mulheres. No canto direito inferior da tela, a janela com a intérprete de Libras. O reflorestar mentes, que é o convite que as mulheres indígenas fazem para a humanidade, é uma medida urgente, é o agora, é preventivo para que a gente não morra. E esse é um recado que as mulheres indígenas traz para a humanidade e que nós, povos indígenas, já estamos falando há séculos, de que a sociedade em geral não vai conseguir adiar o fim do mundo se não valorizar e se não escutar o que nós, povos indígenas, temos a dizer. E essa participação indígena de falar, de estar no centro dos debates que vão discutir principalmente políticas diante da crise climática que a gente está vivendo é algo constante. Recentemente, aconteceu a COP26 lá na Escócia e tivemos uma marcante presença indígena na COP. Mais de 40 lideranças indígenas brasileiras, fora as outras de outros países, que estavam lá. E foi necessário a presença massiva indígena lá e destaco muito a presença de mulheres e jovens indígenas. E algo que repercutiu no Brasil e no mundo foi a fala da minha parente ativista, Chay Surui, de apenas 24 anos, que falou na abertura oficial da COP e algo que marcou na fala de Chay Surui foi A terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Outra frase que Chay disse em seu discurso foi Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Por isso, devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. E outros pontos importantes ditos por outras lideranças e principalmente mulheres é que não basta os representantes dos estados irem para eventos como esse, como a COP e dizerem lá que vão investir X e certa quantidade de dinheiro para determinadas medidas ou dizer que vão implementar tantas metas até 2030, até 2050. O que os povos indígenas deixaram de recado nessa COP é que é preciso fazer muito mais de que as metas não têm que ser apenas para 2030, 2050, têm que começar agora e o Reflorestar Mentes é esse convite para agir agora. É preciso entender que já estamos em crise. A gente não tem que se preparar para uma crise que vai chegar. A crise climática já está acontecendo. Essa pandemia que a gente está vivendo é uma decorrência também de mudanças e de problemas decorrentes do desequilíbrio do clima, do meio ambiente, da desordem que está lá fora. Então, o Reflorestar Mentes é esse convite. Ele requer também cooperação, soma de esforços. E estar aqui falando sobre o Reflorestar Mentes é um convite porque não basta só nós, povos indígenas, reflorestar as nossas mentes e estar ali falando na sociedade com um grupo mais sensível ou outro. É preciso que o judiciário também refloreste a sua mente, que haja o Reflorestar Mentes também na política, que haja o Reflorestar Mentes na economia, nas artes, na educação. Então, esse convite é amplo, ele requer essa soma de esforços. Além disso, eu acho que apontando caminhos aqui como podemos reflorestar essas mentes, um dos primeiros passos é conseguirmos compreender que não há como pensar em soluções para crises climáticas e seus desdobramentos sem a proteção dos territórios indígenas. E é o que me insiro nessa defesa dos territórios indígenas, principalmente no âmbito do judiciário, que eu estudei para isso, um dos meus objetivos de fazer o curso de direito era poder ajudar o meu povo, Pataxó, nas lutas, principalmente a luta pelo direito territorial. E hoje, atuando na defesa dos direitos, eu atuo na defesa dos direitos não só do meu povo, mas dos povos indígenas do Brasil. e uma das principais pautas de luta é a luta pelo território. Independentemente da realidade que cada povo indígena tem, e eu acho importante ressaltar que no Brasil a gente tem mais de 305 povos indígenas que vivem em diversas regiões, que têm diversas histórias, então não tem como tratar os povos indígenas como algo único, com mesmos problemas e que também requerem soluções diferentes. Mas existe uma pauta que nos une, que é a luta pelo território. E lutar por terras indígenas não é uma ideologia, não é uma bandeira de partido A, partido B, é a luta pela vida. Porque para nós, povos indígenas, o território está intimamente ligado com a vida, até porque a terra é nossa mãe. Então, é necessário começar o reflorestarmentes por aí, entendendo que é importante preservar os territórios indígenas, é importante lutar pela demarcação dos territórios indígenas. E isso é norma constitucional, artigo 231 da Constituição. Já está mais do que comprovado de que as áreas que ainda temos no Brasil preservadas são áreas indígenas. E onde tem ocupação indígena, onde os territórios estão demarcados, principalmente, são áreas que temos a preservação ambiental. Outro importante passo para além dessa, de reconhecer e defender os direitos territoriais indígenas, é superar ideologias, ideias, ignorantes e preconceituosas. Há exemplos de algumas máximas que a gente ouve por aí, principalmente da boca de políticos, de pessoas que estão hoje no governo, pessoas hoje que estão lá no legislativo, de que, por exemplo, é muita terra para pouco índio, de que, se não tiver um marco temporal para ser um critério para demarcação de terras indígenas, os indígenas vão retomar o Brasil inteiro, ou que nós, povos indígenas, possuímos 13% do território nacional, mas são terras improdutivas e que, ainda assim, os indígenas vivem em situação de miséria. Se eu perguntar aqui quem já ouviu ou quem já falou isso algum dia, é bem capaz de ter alguém aqui que já falou, já ouviu isso. Só que é necessário reflorestar mentes e pensar diferente dessas informações preconceituosas e ignorantes que são disseminadas. primeiro que não é muita terra para pouco índio, era muita terra para muita indígena quando Cabral e suas esquadras invadiram o Brasil. No entanto, hoje a gente luta por terras tradicionalmente ocupadas, terras que foram nossas, considerando que o Brasil todo é terra indígena. No entanto, ainda não temos essa capacidade de retomar o Brasil inteiro. A gente não quer retomar o Brasil inteiro, a gente quer retomar ter o que é nosso de direito, que são nossos territórios ancestrais. Seminário por estas e por outras, a Justiça pelo Olhar de Mulheres. Quem fala é a advogada Samara Pataxó. São terras indígenas que se localizam em sua maioria na área da Amazônia Legal, que foram demarcadas em sua maioria na década de 90, durante os primeiros anos de promulgação, de aplicabilidade da Constituição. E tem alguns dados aqui que eu trago, só rapidamente a título de registro, que são dados do Instituto Socioambiental, de que mesmo com o aumento das demarcações de terras indígenas no período pós-constituinte, a produção e a produtividade agrícola no país cresceram. Ou seja, a demarcação de terras indígenas não atrapalha o agronegócio e a produtividade agrícola. E muitas vezes isso é usado como desculpa para você não demarcar terras. entre 2000 e 2014, a produtividade agrícola no país aumentou 41%, ao mesmo tempo em que 137 terras indígenas foram homologadas, 141 declaradas, 162 identificadas, isso aqui são processos, etapas do procedimento demarcatório das terras indígenas. A reflexão se afasta aqui da máxima preconceituosa de que há muita terra para pouco índio ou de que as terras indígenas prejudicam a produção de alimentos e commodities. Vale destacar também que esses 13% das terras indígenas, como eu disse, ficam na Amazônia Legal. São 98% do total de terras indígenas demarcadas e que 45% da população indígena brasileira vive fora da Amazônia, sendo suas terras cerca de apenas 1,6%. E a maioria dessas terras ainda não tem os seus procedimentos demarcatórios finalizados. E aí, no meu estado, na Bahia, temos inúmeros casos de terras ainda pendentes de demarcação. E nessa lacuna deixada pelo Estado, porque cumpre ao Estado demarcar e proteger as terras indígenas, isso é norma constitucional, surgem inúmeros empecilhos. Além da morosidade do Estado, tem também as questões das judicializações. É muito comum ter terra indígena que está pendente de demarcação e ter uma ação judicializada questionando a demarcação daquele território. essa lacuna da não demarcação, da falta de proteção do território deixa os povos indígenas à mercê de muitas vulnerabilidades, sobretudo a ausência de direitos básicos, como atenção à saúde e outras políticas públicas. E outro aspecto a se refletir quando dizem que possuem 13% do território, mas as terras indígenas são improdutivas e eles vivem em situação de miséria. Não há como eu pegar esses indicadores e trazer e dizer que essa é a realidade de todos os povos indígenas. 13%, esse dado de porcentagem de terra demarcada são de terras oficialmente já demarcadas, homologadas. Só que, quando eu pego o contingente populacional dos povos indígenas, tem povos indígenas que vivem em terras não demarcadas e povos indígenas inclusive fora dos seus territórios. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, os Guarani e Caioá vivem nas beiras de estrada. Então, não é... Seminário por estas e por outras. A justiça pelo olhar de mulheres. Quem fala agora é a advogada Samara Patachó. E além disso, essa questão da improdutividade, quem usa esse discurso é porque quer impor para nós, povos indígenas, os mesmos meios e formas de produção que o não indígena faz. No canto direito inferior da tela, a intérprete de Libras. Pode olhar que certo povo indígena tem suas terras, mas não produzem, mas ele olha a produção a partir do ponto de vista dele. Mas, é isso, a gente tem que olhar e descolonizar o olhar sobre os povos indígenas, porque mesmo que a gente tenha o nosso território, quem decide se vamos produzir ou não, a forma que vai produzir somos nós. Afinal de contas, a Constituição também garante o usufruto do território para os povos indígenas. e a forma de usufruir desse direito compete a nós, povos indígenas, determinarmos como queremos usar e gozar desse direito. Então, não é pessoa X, pessoa tal, governante X, governante tal, que vai ditar os modos de exercer esse usufruto para nós, povos indígenas. Além disso, nós, povos indígenas, somos taxados, carregamos conosco o estigma de sermos atrapalho ao progresso desse país. E algo que eu tenho dito, onde eu tenho oportunidade de falar sobre esse tema, é que, se for preciso continuarmos sendo, esse atrapalha o progresso do país, a gente vai continuar sendo. Porque, enquanto esse progresso, que se diz em progresso, evolução, for um sistema de produção predatório, de desperdício, de destruição, de que rompe barragem, destrói rios, destrói florestas, de que derrama sangue por onde passa, nós, povos indígenas, vamos continuar sendo, sim, atrapalho a esse modelo de desenvolvimento de progresso. É necessário que a sociedade, que o Estado ouça o que nós temos a propor, a construir, e não subjugar ou subalternizar a forma que a gente vivencia, protege os nossos territórios. Então, as terras indígenas, elas não são improdutivas. Não é porque vocês não veem pastagem, hidrelétrica, nas terras indígenas, que ela é improdutiva. A gente tem muita produtividade, mas não a partir do parâmetro que os brancos impõem sobre nós. Destaco também a importância da proteção de todos os biomas. É muito comum, principalmente, numa discussão a nível internacional sobre proteção do meio ambiente, sobre proteção da Amazônia, o foco ficar, claro, com o bioma Amazônia, que é o maior. Porém, é necessário também preservar os outros biomas e destacar a importância que cada bioma tem. Algo que as mulheres indígenas têm dito é que o bioma Amazônia não se sustenta sozinho sem a preservação e o equilíbrio dos demais biomas. Então, todos os biomas são necessários e precisam ser preservados. E, para finalizar a minha fala, sem me alongar muito, também porque eu quero muito ouvir as minhas companheiras de painel, de mesa, eu gostaria de ler o Manifesto Reflorestar Mentes e deixar esse convite para todas as pessoas que nos ouvem aqui e dizer que o Reflorestar Mentes é agora. O Manifesto Reflorestar Mentes, ele diz reflorestar mentes de sonhos, afetos, soma, solidariedade, ancestralidade, coletividade e história. As mulheres indígenas do Brasil, reunidas e mobilizadas por meio da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a sigla é Amiga, apresenta ao mundo o Reflorestar Mentes. Trata-se de um grande chamamento que fazemos à humanidade na tentativa de proporcionar a todos os povos do mundo uma nova forma possível de nos relacionarmos com a Mãe Terra e também entre nós, seres que vivemos nela. É necessário e urgente nos reconectarmos com a Mãe Terra, pois essa é a única forma de mantermos nossos corpos vivos e é essencialmente sobre a vida e o bem viver que falamos quando colocamos o movimento Reflorestar Mentes ao conhecimento e ao acesso de todos e todas. Fazemos isso diante da sobreposição sem precedentes de emergências que vivemos nos tempos de hoje em todos os países do planeta. Os impactos da crise climática e ambiental associados aos efeitos da maior pandemia da história geram momentos assombrosos de mortes e novas hordas de excluídos e flagelados. A fome, o desemprego, o racismo, a LGBTfobia, o machismo colocam milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema e esgotam seus recursos para protegerem. Estes são resultados de um projeto exploratório insustentável que empurra todo mundo a um ponto de não retorno, comprometendo a própria continuidade da nossa existência no planeta Terra. Este caminho de morte e destruição, este caminho não queremos e nem podemos trilhar. Precisamos construir juntas um trajeto de vida e reconstrução que se baseie no encontro entre povos, no cuidado com a nossa Terra, a interação positiva de saberes. É isso que propomos com reflorestar mentes. É possível vivermos e convivermos de uma outra forma, com outras epistemes, a partir de cosmologias ancestrais. Cuidar da Mãe Terra é, no fundo, cuidar de nossos próprios corpos e espíritos. Corpo é terra, floresta é mente. Queremos reflorestar as mentes para que elas se somem, para prover os cuidados tão necessários com o nosso corpo terra. A plataforma Reflorestar Mentes organiza os conhecimentos e tecnologias ancestrais desenvolvidos e preservados por nós, mulheres indígenas, e os coloca à disposição de todos e todas que compartilham conosco a preocupação com nossas vidas, com nossa terra e, sobretudo, com o nosso futuro. Vamos juntas construir o bem viver e o viver bem para todos. Vamos juntas reflorestar mentes para curar a nossa terra. e, assim, eu finalizo. Muito obrigada, Nintia Ueri, e que possamos reflorestar mentes e reflorestar corações. Obrigada. Boa tarde. Seminário por estas e por outras. A justiça pelo olhar de mulheres. Muito obrigada, Samara. A ministra Ellen Grace está à direita, ao centro, juntamente com as ministras Carmel Lúcia e Rosa Weber. Quanto nós devemos aos nossos povos primitivos e eu gostaria de lembrar que quando, entre 2006 e 2008, ocupei a presidência dessa casa, aqui encontrei uma série de processos de interesse indígena e, certamente, levada pelo meu interesse pela antropologia, eu coloquei em pauta todos eles. quando saí, não havia nenhum processo pendente, dentre eles, o processo tão importante da demarcação da Raposa Serra do Sol que, independentemente da sua solução, ele também trouxe com a contribuição muito valiosa do nosso saudoso colega, ministro Menezes Direito, os parâmetros que haverão de ser seguidos para todas as demarcações daqui para frente. Então, agradeço muito a sua manifestação ela certamente sensibilizou a toda a plateia e queremos, sim, acompanhar a luta das mulheres indígenas por uma terra melhor, por um convívio mais solidário, mais humano para todos os povos. Eu tenho a satisfação de ver nessa mesa a embaixadora Jennifer May, que representa no nosso país o Canadá. O Canadá, eu considero a mais bem-sucedida experiência de restauração e de dignificação das nações primitivas. Foi um país que soube lidar com problemas semelhantes àqueles que nós temos ainda hoje e que pode seguramente nos dar lições nesta área. Mas, para continuarmos, eu quero passar a palavra com muita satisfação à cantora Zélia Duncan para que nos fale sobre a construção cultural da igualdade. muito obrigada, muito obrigada. Zélia Duncan está sentada à direita, na ponta da mesa. Tem pele clara, cabelos castanhos, ondulados e volumosos. Usa óculos de armação arredondada, preta, blazer, claro, por cima de uma blusa clara. Que ideia bonita. Sei que esses encontros acontecem de vez em quando, de reunir mulheres diferentes para falar em cada uma do seu lugar. e é tão bonito sermos tão diversas e termos pontos de contato tão definitivos. Seminário por estas e por outras. A justiça pelo olhar de mulheres. Bom, é fácil dizer Zélia improvisa porque não são eles que estão aqui. Mas, eu improvisei, só que eu digitei o que eu improvisei. Então, vou começar falando uma frase de uma filósofa brasileira chamada Rita Lee. Ela diz que só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. E achei que isso era inspirador para o encontro de mulheres assim. Estou muito honrada com o convite para estar aqui, falar um pouco sobre cultura, sobre ser mulher no dia dos direitos humanos e ainda tendo o privilégio de estar entre mulheres que pensam, agem e decidem tantas coisas importantes para as nossas vidas. Eu gostaria muito de ser apenas uma cantora e compositora que estivesse mergulhada em seu ofício viajando pelo país para cantar, encontrar o público, trocar de experiências, fazer parcerias, conversar com outras mulheres também artistas, aprender com elas, colher novas palavras e melodias, aproveitar que nascemos num país de tantas riquezas diferentes. Isso seria uma espécie de paraíso na Terra, podermos ser nós mesmas sem temermos preconceitos, agressões e até morte. Isso se não fosse também a pandemia que nos trancou em casa, muitas vezes com nossos algozes e tantas de nós foram torturadas e até perderam a vida por não terem para onde ir e tantas vezes vendo seus filhos igualmente ameaçados. Mas já estou eu a falar de causas e lutas. Isso acontece justamente porque a desigualdade e a misoginia sempre estiveram entre nós. E mesmo numa ocasião de falarmos do feminino com orgulho e alegria, isso nos faz também lembrar o quanto ser mulher significa trazer em si algum perigo e muito espaço para reflexões e atitudes. E já que eu estou aqui, não posso deixar de pensar em leis. Eu sempre imagino que o mais consistente dentro de uma lei é que as pessoas entendam o que elas estão sendo encorajadas a aderir e não o que estão sendo proibidas de transgredir. Porque assim só produzimos o transgressor e fica muito mais difícil de se implementar qualquer lei. O que oferecer aos indivíduos que nem sabem o que podem estar quebrando, que podem estar quebrando a lei sendo da maneira que são? Como produzir aqueles que felizmente vão aderir à lei, vão aderir à maneira ética de se conduzir de forma a não transgredi-la? Quando a ética entra em colapso, a lei incide. Como isso acontece em relação às opções de gênero? O que se quer? Igualdade ou equivalência entre mulheres, homens e os demais gêneros que hoje já temos condições de respeitar e absorver? Não haveria a questão crucial da luta, o reconhecimento ilimitado e incondicional da prerrogativa de se ser diferente daquilo que saberes articulados a poderes historicamente decretaram e instituíram como sendo normal? como vamos deixar de ser campeões em crimes contra a diversidade, contra nossos povos originários, contra a comunidade LGBTQIA+, a qual faço parte com imenso orgulho, contra as pessoas que estão à frente dos direitos humanos que hoje comemoramos? Certamente não será neste governo, onde nos arrastam para trás a passos largos e decididos. Mas como povo e por sermos mulheres que se apresentam no front, somos maiores do que eles porque eles são muitos mas não podem voar. Nós temos nossas vassouras, nossas poções de coragem e imaginação, nosso humor, nossa famosa resiliência, nossa alquimia, nosso servir, porque servir é uma virtude feminina que passa pelo livre-arbítrio, embora não pareça. Infelizmente, o patriarcado se apoderou dessa característica para nos subjugar, nos diminuir, nos limitar, mas servir é uma nobilíssima missão. Mais do que o prazer real de fazer e servir o jantar, podemos servir a toda a causa que escolhermos, podemos servir ao nosso país em qualquer posição de liderança e decisão, podemos servir a ciência, a evolução da espécie humana, podemos e é o que temos feito, apesar de todos os pesares. E depois disso tudo, ainda há sobremesa. E já que citei acima uma frase da canção Pavão Misterioso de Ednardo, compositor cearense, para me ajudar nesse pensamento, aproveito para convocar essa palavra valiosa, substantivo feminino tão abrangente, grudado em nós como nossa própria pele, a cultura. Cultura é o que construímos todo dia sem saber, até que se transforma em nossa identidade, nossa tradição, nossa língua, nossos sotaques, saberes e sabores. cultura é nossa impressão digital. Quem fala é a cantora e compositora Zélia Duncan. Seminário por estas e por outras A Justiça pelo Olhar de Mulheres. Gênero é natural ou tem a ver com natureza, tem a ver sim com cultura. Mais uma vez essa palavra poderosa que deve ser posta em ação para causas mais do que justas, essenciais. Toda opção de gênero é cultural. Deixamos a natureza de fora e também sua prima erudita, a biologia, e ainda a prima irmã da biologia genética. A subjetividade de um indivíduo não é anatômica. Não há nada no corpo que indique preferências. O corpo é um evento cultural e isso não é um obstáculo, é um privilégio, porque o que é cultural é ideológico, então pode e deve ser negociado sempre em favor da liberdade e do bem-estar de cada existência. A cultura, essa sim, pode voar e voa. Está no ar que respiramos e é uma das respostas ao que pode viabilizar o cidadão como tal. A cultura, combinada com a educação, políticas públicas e acesso, seria indestrutível. A cultura em forma de arte, a estética como modalidade de cultura, educam, reinserem conhecimento e saber em novas culturas existenciais e, por conseguinte, práticas cotidianas. Tudo que informa produz a subjetividade que adere à mudança, muito além do transgressor que a rejeita e brutaliza. Eis o porquê de sermos espesinhados, atacados, caluniados, nos momentos mais autoritários como os de agora. Ameaçamos porque trabalhamos no setor mais transformador do ser humano, no setor que entrega pensamento, abstração, repertório, repertório interno, para que o povo possa se ver e reconhecer onde pisa, escolhendo com muito mais responsabilidade e liberdade os seus caminhos. Isso é a razão de ser da cidadania. Produzamos o cidadão antes de produzirmos o transgressor, aquele que faz por merecer a punição por total ignorância do que está desprezando. Fui criada nessa cidade. Nos mudamos para Brasília em 71, ou seja, em plena ditadura. Eu tinha apenas seis anos e só fui entender do que se tratava muito tempo depois. Tínhamos aulas de OSPB e toda sexta víamos a bandeira subir no pátio do colégio como soldadinhos comportados. A palavra censura escapulia da boca dos adultos e através das letras das músicas que cresci ouvindo comecei a tentar decifrar o que não era dito. E então, já adolescente, sem total consciência, mas pescando os perigos no ar, comecei a entender que tortura e morte eram conceitos, não eram conceitos distantes, eram nossa história acontecendo bem ali no quintal. Eu estava na multidão que pediu direta já. Eu chorei quando Tancredo morreu, abraçado a pessoas que eu nem conhecia nessas ruas. Passamos por tantas coisas, mas nunca poderíamos imaginar que a perseguição estaria de novo nos nossos calcanhares. E está. Temos experimentado censura ilegal e cínica de várias maneiras. Gente violenta e mal intencionada procura inclusive usar a desculpa de estarem sendo eles os censurados, quando na verdade mentem e usam a sagrada liberdade de expressão do lado avesso para justificar ataques e repressões explícitas. Precisamos do apoio das instituições e as instituições também precisam agir de forma a serem reconhecidas pelo povo como aliados poderosos na defesa da democracia que nunca foi realmente forte no Brasil e agora se vê gravemente ferida. Instituições que cuidem de cada um de nós sem distinção. Mas também temos nossas vitórias, vamos com calma. Nossos sinais de que estamos mais do que nunca atentos e fortes, mesmo diante de tanto luto. O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, que sofreu tantas retaliações e tentativas de boicote, conseguiu ser lançado e vem sendo prestigiado com avidez e muita comoção pela população, se tornando já no quarto dia de exibição o filme mais assistido do último ano. As pessoas estão também exaustas de tanto vazio preenchido com ignorância. As pessoas estão querendo encarar a nossa história e a cultura tem também esse honroso papel. A cena do filme onde os personagens, num ato de desespero e companheirismo, cantam o hino nacional é acompanhada pela plateia que canta junto como um grito de guerra e paz. Nossos símbolos nacionais podem estar de novo sequestrados, mas sempre dirão respeito a cada um de nós. Aliás, eu venho aqui oferecer a vocês, enquanto o verde e o amarelo estão em mãos erradas, que se sintam bem-vindas, bem-vindos em nosso arco-íris, pois nele harmoniosamente descansam pelo menos sete cores, inclusive o verde e amarelo. Ou aliviem o coração assistindo o documentário Amarelo, gemicida, é um mergulho no Brasil pelo qual vale a pena toda a luta. Quem fala é Zélia Duncan, cantora e compositora. Seminário por estas e por outras, a justiça pelo olhar de mulheres. E sem cultura nem existiríamos. Viva a cultura brasileira e seus trabalhadores, artistas de todas as naturezas, artes e gêneros. E ainda os profissionais que fazem tudo acontecer em todo tipo de palco e evento pelo Brasil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o setor cultural envolvia em 2018 mais de 5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, representando 5,7% do total de ocupados no país. Isso não é pouco, é o trabalho e a vida de milhares de famílias e pessoas. Essa multidão indispensável tem sido ofendida diariamente nas redes e sofrido retaliações da própria Secretaria de Cultura que hoje só existe para cumprir mandados de destruição. Essa multidão que mesmo assim tem proporcionado a todos uma maneira de suportarem a si mesmos quando não há mais nada. Sabemos disso hoje mais do que nunca. Estou aqui também por todas essas pessoas. Encerro minha participação agradecendo a escuta e a oportunidade nesse dia 10 de dezembro, dia dos direitos humanos, aniversário de Cássia Heller. Dedico minha fala à memória de Marielle Franco que a poderosa e laica deusa Constituição abençoe e conduza essa casa pelas mãos das mulheres. Obrigada. Obrigada. Zélia, muito obrigada por essa ministra Helen Gris. Essa sua exposição que na verdade nos trouxe memórias antigas e indesejadas, nos levou para o presente que não está satisfatório, especialmente na área da cultura e que foi mais do que tudo uma verdadeira poesia. Você conseguiu transformar todas essas realidades com belas palavras das quais nós vamos nos lembrar sempre. Você, além de injetar beleza nas nossas veias, você injetou também uma consciência muito aguda do que é o mundo cultural e do que significa a necessidade que temos de apoiá-lo. Muito obrigada por suas palavras. Eu que agradeço. Eu vou passar a palavra na sequência à embaixadora Jennifer May, cujo tema é o olhar internacional sobre a violência contra a mulher. Muito obrigada. A prezada ministra Rosa Weber, a prezada ministra Ellen Gracia, prezados colegas na painel e prezados participantes. Boa tarde a todos e a todas. A embaixadora do Canadá, Jennifer May, está sentada à direita, ao lado de Zélia Duncan. Ela é branca, tem cabelos louros, lisos e curtos. Usa um blazer vermelho, óculos arredondados de armação preta. reunidos aqui hoje porque sabemos dos altos índices de violência sexual de gênero que ainda existem em nossas sociedades. Provavelmente, estima-se que uma em cada três mulheres sofreu abuso físico ou sexual durante a vida, na maioria das vezes por um parceiro íntimo. Cerca de 120 milhões de meninas em todo o mundo tiveram relações sexuais forçadas ou outros atos sexuais forçados durante suas vidas. A violência contra mulheres é um triste e grave problema que todos os países do mundo compartilham. Acontece em todas as sociedades, em casa, nas escolas, nas ruas, no trabalho, na internet e nos campos de refugiados. A pandemia Covid-19 exacerbou ainda mais essa violência em todo o mundo. Como sabemos, o isolamento social e medidas de quarentena ampliaram as tensões nos domicílios e o tempo em que a vítima fica em companhia do agressor. A pandemia nos trouxe impactos sociais e econômicos que recruteceram a violência contra a mulher e também dificultaram o acesso das vítimas às redes de apoio e proteção em todo o mundo. Temos, portanto, muito a trocar e refletir sobre a violência contra a mulher nesta sessão de hoje organizada pelo Supremo Tribunal Federal. Seminário por estas e por outras A Justiça Pelo Olhar de Mulheres Quem fala agora é a embaixadora do Canadá Jennifer May. O governo do Canadá condena a misoginia e o sexismo em todas as suas formas e permanece firme no trabalho para acabar com a violência de gênero no Canadá e ao redor do mundo. Também reconhecemos os esforços dos sobreviventes, dos defensores e das organizações da sociedade civil que trabalham incansavelmente todos os dias para enfrentar a violência contra as mulheres e meninas e apoiar as sobreviventes. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou no último dia 25 de novembro em que temos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres mais de R$ 2,4 bilhões ao longo de cinco anos para prevenir e enfrentar a violência de gênero. Estes fundos são a base do Plano de Ação Nacional para acabar com a violência de gênero que foi construído a partir da Política Nacional contra a Violência de Gênero anunciada em 2017. Desde o início da pandemia, o Governo do Canadá alocou cerca de R$ 1,2 bilhões para apoiar abrigos, centros de apoio às vítimas de agressão sexual e organizações de assistência às mulheres e crianças vítimas de violência. Esse financiamento garantirá que mais de 1.200 organizações em todo o país sejam capazes de fornecer os serviços e apoio necessários para aqueles que mais precisam. Além disso, a Declaração Econômica de Outono de 2020 também estabeleceu uma Estratégia de Prevenção da Violência Abrangente para ampliar o acesso a mulheres indígenas, crianças e pessoas LGBTQI que enfrentam a violência de gênero. Essa Estratégia inclui a construção de novos abrigos específicos para indígenas e moradias temporárias em todo o país. Nas comunidades ao redor do Canadá, Centros de Justiça Restaurativas e Facilitadoras oferecem programas usando metodologias de justiça restaurativa para responder às situações de violência doméstica que não somente afeta as mulheres, mas toda a família e comunidade. Além disso, o governo tem introduzido reformas para fortalecer as leis contra a violência de gênero e garantir que sobreviventes de agressão sexual e violência de gênero sejam tratados de uma maneira justa em nosso sistema de justiça. Acabar com todas as formas de violência de gênero e práticas prejudiciais, especialmente para mulheres e meninas, em toda a sua diversidade, também é uma prioridade para os esforços internacionais do Canadá. Por isso, o Canadá tem uma política externa feminista desde 2017. Esta política externa feminista coloca a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas no centro de nossa cooperação internacional, respeitando as diversidades de raça, identidade de gênero, orientação sexual, idade, capacidades físicas e mentais e vulnerabilidade socioeconômica das diversas mulheres. A política de desenvolvimento internacional do Canadá também é feminista. Temos a mente de que 95% da assistência bilateral canadense para o desenvolvimento internacional tenha como objetivo transversal a igualdade de gênero ou o empoderamento das mulheres e das meninas. Neste último ano financeiro de 2020 e 2021, alcançamos a 90% e 40%. Trata-se de uma revolução feminista silenciosa, que objetiva promover a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas como a maneira mais eficaz de reduzir a pobreza, aumentar a autonomia feminina e construir um mundo mais inclusivo, pacífico e próspero. Reconhecemos que, para isso, é necessário investir na prevenção e na resposta à violência de gênero, incluindo o apoio a ações da sociedade civil que transformam as relações de poder e as normas sociais desiguais. Por exemplo, aqui no Brasil, em todos os projetos apoiados pelo Fundo Canadá, que é um fundo para iniciativas da sociedade civil, primamos por uma abordagem que compreenda as mulheres como protagonistas, seja no objetivo principal da proposta, seja ao incluí-las no desenvolvimento dos projetos nos mais variados temas. Por isso, nos últimos dez anos, quase um terço de total de projetos apoiados pelo Fundo Canadá abordaram exclusivamente os temas de igualdade de gênero, empoderamento de mulheres e meninas e combate à violência sexual e de gênero. Utilizamos uma ferramenta de análise específica para os projetos, a Gender-Based Analysis Mais, para avaliar os potenciais impactos das políticas, programas e serviços em diversos grupos de mulheres e homens, levando em conta o gênero e outros fatores de identidade. Inclusive, um dos projetos do Fundo Canadá que estamos apoiando este ano em parceria com o Instituto Patrícia Galvão de São Paulo, foi realizada uma pesquisa de opinião pública de base nacional sobre a percepção da sociedade brasileira sobre feminicídio. Um dos dados da pesquisa aponta que, ainda que parcialmente, um terço das pessoas atribuam a culpa do feminicídio íntimo à mulher vítima. Para mudar esse cenário, precisamos dialogar e fazer apontes. Este mesmo projeto incluiu uma importante discussão que aconteceu ontem sobre o papel dos homens como parceiro das mulheres e das meninas na eliminação da violência de gênero. Esta discussão teve a participação do portal brasileiro Papo de Homem e do White Ribbon Canada, ou seja, o laço branco do Canadá, que criou uma campanha internacional que foi concebida 26 anos atrás no Canadá, cujo objetivo é licensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. No cenário global, o Canadá tem sido um dos principais defensores da eliminação da violência contra mulheres e meninas. Em fóruns multilaterais, o Canadá trabalha para promover normas e padrais para a eliminação da violência baseada em gênero e insta os Estados a respeitar suas obrigações de direitos humanos no que se refere a meninas e mulheres. Por exemplo, o Canadá lidera a resolução bienal sobre eliminação da violência contra a mulher no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. A resolução de 2021 enfocou o tema da violência contra mulheres e meninas com deficiência. Temos anteriores também incluíram o mundo do trabalho, contextos digitais, envolvimento de homens e meninos, mulheres e meninas indígenas, violência doméstica e empoderamento político e econômico. O Canadá também apoia fortemente a resolução bienal sobre intensificação dos esforços para eliminar a violência contra as mulheres na terceira comissão da Assembleia Geral da ONU. Em números concretos, fizemos um compromisso de 650 milhões de dólares em três anos para apoiar a iniciativa Her Voice, Her Choice ou Sua Voz, Sua Escolha. Uma programação abrigente sobre saúde sexual e reprodutiva. O Canadá considera os serviços de saúde sexual e reprodutiva como serviços essenciais que devem ser mantidos, priorizados e integrados em todas as ações humanitárias e respostas setoriais relacionadas às emergências globais, como a Covid-19, por exemplo. Seminário por estas e por outras A Justiça pelo Olhar de Mulheres. Quem fala agora é a embaixadora do Canadá Jennifer May. apoio do Canadá a declaração de Charlevoix do G7 sobre educação de qualidade para meninas, adolescentes e mulheres em países em desenvolvimento. Como podemos ver, são múltiplos exemplos, mas ainda é pouco. Se queremos realmente enfrentar o desafio da violência de gênero, precisamos abraçar o poder da diversidade e proteger grupos que são marginalizados vítimas de violações tal como mulheres. Precisamos falar, por exemplo, sobre as vulnerabilidades acrescidas das mulheres negras, das mulheres indígenas e das mulheres transexuais nas nossas sociedades. Isto significa encontrar maneiras de garantir que todas sejam ouvidas e protegidas. Em um mundo em que ainda se debate os direitos das pessoas sobre seus corpos e suas identidades, as mulheres trans continuam a resistir à opressão simplesmente possam exatamente quem são. A luta pela diversidade e equidade de gênero beneficia a todos nós. Agradeço mais uma vez pela ocasião de estarmos aqui hoje e podermos compartilhar e refletir sobre os desafios do enfrentamento da violência de gênero. Vejo também a oportunidade de construirmos as parcerias para enfrentar a triste realidade que muitas mulheres ao redor do mundo ainda são submetidas. Muito obrigada pela sua atenção e desejo a todas um excelente debate. Muito obrigada, senhora embaixadora Jennifer May. Ministra, Ellen Gritz. É uma satisfação para nós ouvirmos esses resultados tão importantes que o Canadá tem obtido. não é por outro motivo que o Banco Mundial ao mapear a situação dos direitos das mulheres ao redor do mundo localizou muito poucos países que dão completa proteção às mulheres e dentre eles está o Canadá com 100% ranqueado no nível máximo de proteção aos direitos das mulheres acompanhado de alguns países europeus. os outros países todos a partir daí tem uma pontuação bastante menor. Então, é muito grande a nossa satisfação de vermos o exemplo que a senhora nos traz e algumas práticas que para nós no judiciário ministra Carmen e ministra Rosa são muito importantes que é o cuidado no atendimento das vítimas de violência doméstica a maneira como elas devem ser abordadas a maneira como devem ser ouvidas nas delegacias e mesmo no poder judiciário também a reflexão que nos traz a embaixadora de que um mundo mais exclusivo em que as mulheres tenham voz esse mundo será certamente um mundo mais pacífico e mais próspero não utilizar os talentos femininos significa um enorme desperdício a que o mundo não pode se dar ao luxo muito obrigada por suas palavras eu vou em seguida passar a palavra para a nossa querida jornalista Ana Paula Araújo para sua manifestação sobre a desigualdade que é violenta boa tarde obrigada ministra Helen obrigada ministra ministra Carmen Lúcia pelo convite tão generoso por abrir esse espaço para tantas mulheres tantas vozes boa tarde minhas colegas do painel a todos que estão aqui acompanhando eu também recebi a ideia o conselho de vir aqui e falar a jornalista Ana Paula Araújo está sentada à esquerda tem pele morena clara cabelos castanhos lisos e medianos na altura abaixo dos ombros usa uma camisa azul marinho que é o dia dos direitos humanos para a reflexão de todos nós eu estou aqui porque durante quatro anos eu me dediquei a uma pesquisa sobre a violência sexual no Brasil foram quatro anos de muitas viagens por vários estados pelo Brasil inteiro norte, nordeste, sul ouvindo vítimas ouvindo até estupradores dentro da cadeia estudiosos sobre o assunto advogados policiais médicos psiquiatras tudo para traçar um retrato dessa violência e a primeira coisa que sempre me perguntam é o resultado dessa pesquisa toda está aqui nesse livro Abuso à Cultura do Estupro no Brasil e sempre me perguntam nas entrevistas sobre o livro porque é que eu decidi mergulhar nesse assunto e a minha resposta é porque é necessário porque eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui todas nós que estamos assistindo a transmissão tem alguma história para contar alguma história de abuso sexual alguma história de algum avanço indesejado de algum constrangimento que seja quando a gente fala em abuso sexual não se trata só do estupro em si há violências no dia a dia que aquela violência perda do transporte público a violência em ambientes de trabalho aquela mão boba a gente sabe que a gente passa por isso em festas meninas que são agarradas à força são infelizmente situações que estão no dia a dia no cotidiano de todas nós e que a gente não pode naturalizar quantas vezes a gente ouve a expressão mas homem é assim mesmo não pode ser assim mesmo nós não podemos aceitar isso e eu vejo um momento muito bom na nossa sociedade fico feliz em trazer minha contribuição para a gente abrir os olhos para isso abrir os olhos de que não pode ser assim que a gente não pode estar com medo o tempo todo eu digo que todas nós temos história para contar e que se porventura tiver alguma exceção de alguma mulher que não tem uma história de abuso para contar eu tenho certeza que mesmo assim ela convive com esse fantasma do abuso sexual na cabeça porque ela sempre tem esse medo é sempre um medo que colocam na cabeça da gente e desde muito cedo eu me lembro eu adolescente começando a andar de ônibus para ir para a escola já tinha essa preocupação com 12 13 anos de idade é uma violência que atinge a todas nós em todas as idades em todas as classes sociais há um erro muito comum de se tentar jogar uma parte da culpa do abuso sexual para cima da mulher é sempre o que é que ela estava vestindo com quem que ela estava falando se ela bebeu se ela não bebeu lembrando que beber não é crime mas violência sexual é um crime e sempre essa tentativa nessa sociedade muito machista em vários aspectos de tentar transferir um pouco da culpa do que aconteceu para a própria vítima e essa foi uma característica em comum que eu achei entre todas as vítimas entre si embora sejam os perfis completamente diferentes todas elas sentem vergonha eu digo que estupro é o único crime em que a vítima é que sente culpa e que sente vergonha e por isso acho tão importante esse espaço aqui e acho importante todos os espaços em que a gente puder falar disso porque o silêncio em torno desse assunto o tabu a vergonha que as mulheres sentem impedem que a gente fale sobre isso e impedem que a gente se proteja disso a falta de informação é um fator que nos deixa a nós todas desprotegidas as mulheres que passam por violência sexual principalmente nos casos mais graves tem muita dificuldade em falar sobre o assunto e aí eu não vou entrar já vou entrar nesse mérito de prestar queixa ou não de levar adiante uma causa judicial mas tem dificuldade até de contar para pessoas próximas é uma vida tentando escolher para quem que eu conto para quem que eu não conto porque eu não quero ficar com aquele rótulo da que foi violentada muitas mulheres me contaram que quando conseguiram finalmente romper o silêncio e falar para suas famílias falar para amigos buscar algum apoio que isso é fundamental elas depois se sentiram constrangidas de continuar convivendo com aquelas pessoas elas precisaram sair daquele ambiente onde elas são vistas quase com aquele carimbo na cabeça na testa daquilo que aconteceu com elas e ainda um outro fator muitas vítimas tem dificuldade em entender que foram vítimas de assédio ou de violência sexual por exemplo uma coisa que se fala muito pouco estupro dentro do casamento acham que se foi o marido ou o companheiro acham que ele só forçou uma barra que é assim mesmo que só acontece que está tudo bem não está a nossa lei inclusive prevê isso estupro é estupro é sexo forçado sem consentimento não interessa se é marido se é companheiro se é ex-namorado mas as esposas se acham às vezes na obrigação de ceder mesmo sem ter vontade e marido se acham no direito de cobrar mesmo vendo que não há nenhum consentimento mulheres que beberam acham que elas é que são culpadas que elas facilitaram e não que o outro é culpado que se aproveitou de um momento de vulnerabilidade mulheres que pararam de lutar porque chegou uma hora que não conseguiram mais que viram que não iam adiante com aquilo e essas ainda se sentem culpadas porque pararam de lutar e há uma percepção inclusive dos próprios abusadores de que no momento em que parou de lutar aquele abuso parou de acontecer mas na verdade não aconteceu não parou de acontecer líderes religiosos são outros que em muitos casos em todas as religiões a gente viu o caso do João de Deus com centenas de vítimas um caso absurdo mas eu vi em todas as religiões até em xamã no meio da floresta amazônica casos de abuso sexual em que líderes religiosos se aproveitam daquela vítima que chega para eles numa condição de vulnerabilidade depositando ali suas esperanças e que ficam até na dúvida isso foi um abuso ou isso é parte de algum ritual que eu é que não estou entendendo estou achando que tem algum problema aqui bom eu me sinto até meio constrangida de falar de leis aqui quem sou eu né diante das ministras mas só para pontuar que desde 2009 o Brasil tem uma lei muito mais abrangente para estupro que abrange todos os tipos de violência sexual sem consentimento antes era só chamada conjunção carnal só o homem podia ser agressor só uma mulher podia ser vítima e enfim hoje todo ato sexual não consentido pode ser enquadrado no crime de estupro em 2018 surgiu a lei de importunação sexual que é para esses absurdos que a gente vive no dia a dia de abuso em transporte público e etc foi um grande avanço na lei eu sei que as leis não resolvem tudo óbvio que não mas acho que as leis dão um farol orientam começam a mostrar que aquilo é errado claro que até a decisão de vir uma lei até a promulgação de uma lei até ela ser de fato implementada conhecida por todos vai um longo caminho que aí todos temos que percorrer juntos isso me leva a grande reflexão que eu queria propor aqui para todos vocês eu vejo sempre quando se fala até no noticiário ou algum caso de estupro sempre tem aquela pergunta mas por que que não denunciou antes ou então quando a gente sabe de algum caso mas por que que não denuncia e a gente tem que fazer a pergunta inversa denunciar para que que é que acontece quando uma mulher resolve denunciar o que que ela encontra depois da denúncia esse é o papel de todos nós fazer com que essa mulher seja de fato acolhida com que a denúncia dela vá para frente eu tenho um caso que eu vou citar aqui de uma moça que eu entrevistei para o livro eu a chamo de Fernanda no livro vou continuar chamando assim ela prefere não ser identificada e a Fernanda sofreu todos os tipos de violência institucional que se pode imaginar ela foi vítima de um estupro durante um assalto iam roubar a bicicleta dela ela com 17 anos pedalando perto de casa aconteceu o estupro primeira coisa procurar ela procura a família resolveram prestar queixa foram encaminhados para o atendimento médico primeira questão 90% dos municípios brasileiros não tem delegacia da mulher então não é raro uma vítima chegar eu diria que é o mais comum numa delegacia comum e ser recebida com descrédito com deboche com perguntas do tipo mas você tem certeza e o descrédito é extremamente desproporcional a qualquer tipo de índice de comunicação falsa de crime é muito é realmente é muito machismo imaginar que a maioria das mulheres vai inventar algum caso de violência sexual que já é tão difícil de denunciar bem a Fernanda percorreu esse caminho de buscar atendimento sofreu também nas mãos do atendimento de saúde há uma lei no Brasil chamada lei do minuto seguinte todas as unidades de saúde tem que providenciar para as vítimas de violência sexual medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis contra HIV pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada essa lei praticamente não é cumprida pelo Brasil as mulheres têm extrema dificuldade em conseguir esse atendimento sofrem preconceito muitas vezes nas unidades de saúde essa Fernanda que eu entrevistei ela peregrinou como era uma cidade pequena foi para vários lugares até ela conseguir os medicamentos recebeu os medicamentos mas recebeu também a enfermeira dizendo para ela você sabe que você está tirando remédio de quem precisa então aí já foi uma violência que ela sofreu de novo depois a Fernanda descobriu que ela tinha engravidado e ela conseguiu fazer o aborto legal garantido em lei que é uma coisa é uma outra situação que é extremamente difícil a gente discute às vezes legalização do aborto ou não eu sinceramente acho que a gente não está nem nesse ponto ainda a gente não consegue implementar o que já está na lei o aborto hoje é permitido em situações de risco de vida para a mãe de fetos anicéfalos que não tem chance de sobreviver e sim em casos de gravidez decorrente de estupro mas é uma via cruz para conseguir isso a própria Fernanda ela primeiro foi encaminhada para um posto de saúde que disse não aqui não fazemos você tem que ir para assistência social você tem que prestar queixa na polícia já hoje em dia não precisa mais prestar queixa na polícia uma mulher pode ir direto a uma unidade de saúde a um hospital dizer o que aconteceu ela vai ser ouvida por profissionais vai preencher formulários isso no papel e com isso o médico se isenta de qualquer responsabilidade e ela teria o direito a fazer o aborto legal mas não é seminário por estas e por outras a justiça pelo olhar de mulheres quem fala é a jornalista Ana Paula Araújo há uma crueldade em ficar enrolando a mulher que está com aquela gravidez decorrente de um estupro porque até 12 semanas é um procedimento muito simples até 22 semanas é mais complicado mas ainda é possível a partir daí os médicos já não fazem porque eles já nem chamam mais de aborto chama-se parto adiantado parto enfim induzido e que põe em risco a vida e a saúde a integridade daquela criança que já é considerada viável então é uma coisa muito cruel e os médicos não fazem embora a nossa lei não bote um limite de tempo para fazer esse procedimento na prática nenhum médico faz isso porque vira um método extremamente cruel para continuar a saga da Fernanda quando ela sofreu mais uma violência institucional foi quando ela foi parar na justiça o estuprador dela finalmente foi preso ela o reconheceu e ele disse na justiça que tinha havido que ele realmente foi roubá-la mas que tinha havido sexo consensual e a juíza acreditou na tese de que uma moça foi ser assaltada resolveu ter sexo consensual com o assaltante para se por acaso ela estivesse grávida do namorado ela conseguir o aborto legal quando eu encontrei a Fernanda para conversar com ela ela estava agarrada nos papéis que depois eu vinha saber o que era era a reforma da sentença que ela levou 10 anos para conseguir foram 10 anos de luta para ela conseguir a reforma dessa sentença e ela me diz uma coisa que eu acho até muito que incentiva muito a todas nós que ela fala que quando ela está triste ela olha para aquela sentença ela pensa não as pessoas tem jeito ainda tem muita gente boa no mundo quando ela vê a sentença reformada que ela sente que finalmente foi feita a justiça para isso quando eu comecei a pesquisa do livro eu não queria falar de crianças de violência sexual contra crianças porque eu achei que era um outro departamento que era um assunto muito mais delicado mas infelizmente impossível falar de violência sexual sem falar da realidade dura das nossas crianças a maioria dos estupros no Brasil é contra menores de idade 60% dos casos e se a gente parava a pensar a gente está falando de números a gente não tem números ao certo sobre esse tipo de caso porque só 10% dos casos são denunciados a justiça a polícia e a justiça a gente tem então um número hoje de um estupro acontecendo a cada 8 minutos e isso é só 10% do problema e o grande perigo está mesmo dentro de casa e tem um outro ponto que eu gosto muito de chamar a atenção é que a gente fala desses números enormes de vítimas de violência sexual e onde que estão esses abusadores onde que eles estão porque na nossa cabeça eles são todos monstros e eu acho que isso facilita muito para o lado deles sabe a gente tem que começar a identificar que os abusadores são pessoas como nós a grande maioria não tem nenhum distúrbio psiquiátrico não tem nada que de alguma maneira explique esse tipo de violência são homens comuns pessoas que trabalham com a gente que estudam com a gente que estão do nosso lado que andam no transporte público com a gente e que simplesmente cometem abusos porque acham que podem porque acham que tem o direito sobre o corpo daquela mulher sobre o corpo daquela criança inclusive uma parte a gente fala muito em casos de pedofilia convencionou-se chamar assim mas é bom também chamar a atenção de que pedofilia é um distúrbio psiquiátrico raríssimo o que acontece são abusadores de menores de idade que não tem nenhum distúrbio psiquiátrico da pedofilia que simplesmente se aproveitam da vítima que é mais frágil mais fácil de dominar que está no ambiente familiar fácil de ameaçar que vai ficar com medo e que não vai levar aquela história de antes não vai denunciá-lo e aliás quando uma criança denuncia muitas vezes ela também é recebida com descrédito e eu conversei com vários psiquiatras infantis que dizem o seguinte criança não inventa violência sexual são extremamente raros os casos e todos fáceis de identificar geralmente a criança que inventa que porventura é até engraçado ficar justificando isso porque é a minoria esmagadora dos casos mas a gente acha que a gente tem por essa tendência de jogar a culpa na vítima acha que sempre a mulher está inventando ou a criança está inventando quando não é verdade criança que inventa é porque ela está sofrendo uma alienação parental por exemplo tem algum adulto dizendo para ela o que ela tem que fazer geralmente faz um discurso mecânico conta as coisas todas muito decoradas e dá para ver que aquilo não é verdade ou crianças que tenham algum distúrbio psíquico mas mesmo assim para uma criança inventar uma história de abuso ela tem que de alguma maneira ter sido exposta aquilo e abuso sexual pode ser um abuso sem encostar na criança pode ser expor a criança a uma cena de sexo obrigar a criança a fazer qualquer ato para satisfação do abusador então são todos casos que a gente tem que ficar muito atentos e saber que nossas crianças não mentem aí eu cheguei naquela outra questão mas o que que leva o estuprador a cometer esse crime e eles não se veem como abusadores eu entrevistei vários na cadeia vários e todos têm alguma desculpa são raros os que dizem olha realmente eu cometi esse crime e sempre com uma coisa muito vaga eu não sei o que que me levou a fazer isso eu não enfim eu achei que na hora mas todos dizem por exemplo entrevistei um homem que abusou de uma mulher no metrô e ele falou puxa eu comecei a passar a mão na perna dela eu achei que ela estava gostando e eu já ouvi desculpas esses tapafúrdias de um senhor preso estava na cadeia no Bangu no Rio de Janeiro preso por estupro de uma menina de oito anos de idade dentro de casa era enteada dele e ele veio dizer que ela o provocava uma menina de oito anos de idade e tem gente que acredita nisso e esse é um mecanismo muito presente na cabeça dos estupradores eles não se sentem estupradores os abusadores acham que simplesmente forçaram um pouco a barra ou então se comparam com outros piores ah eu forcei a barra com essa mulher mas poxa eu não faço isso com nenhuma criança aí a pessoa que faz com criança ah eu fiz mas eu não faço com a minha própria filha isso sim que é um absurdo o outro que faz com a própria filha ah mas eu não matei é sempre um mecanismo muito perverso de se desculpar e o pior é ver que esse mecanismo está enraizado em toda a sociedade em todos nós pode pegar qualquer notícia sobre casos de violência sexual contra a mulher e vai lá nos comentários vai lá ver todo mundo tem algum palpite para dizer ah mas o que que essa menina estava fazendo na rua a essa hora ah mas tem que ver porque que a mãe dela deixou e sempre a culpa é da mãe também nunca nunca é do pai é sempre essa tendência de tirar a culpa do abusador e jogar na vítima na maioria das vezes não por acaso o abusador é um homem e a vítima é uma mulher ou uma menina eu fico pensando em como que a gente pode resolver isso eu acho que não tem outra saída a não ser pela educação e quando eu falo educação é educação em todos os níveis começando claro pelas crianças e eu defendo muito a educação sexual nas escolas acho que criou-se uma ideia completamente errada e injusta de que educação sexual nas escolas é uma iniciação precoce da criança ao sexo e é exatamente o contrário educação sexual é prevenção prevenção contra gravidez precoce é prevenção contra casos de abuso e por que é importante falar disso na escola porque a gente sabe que a maioria dos abusos contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa então não vai ser dentro de casa que essa criança vai ter essa noção do que são partes íntimas do que pode ser tocado do que não pode em que situações então a escola tem que assumir esse papel a educação nas instituições também é muito importante a gente não pode mais conviver com policiais promotores juízes médicos que tratem essas vítimas com preconceito com uma segunda violência contra elas quando elas finalmente criam coragem de buscar um atendimento eu defendo muito que as universidades de direito de medicina tenham um olhar para a violência de gênero para a educação do como chegar na ponta e conseguir atender essa mulher com dignidade eu acho que a história de ensinar também aos meninos as noções de consentimento acho que esse é um conceito que ainda é muito muito teno muito vago para a maioria dos homens e também para as mulheres é preciso saber que consentimento que não é não sim é sim e não é não e não é porque no começo era sim e depois virou não que é menos não 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 é não e eu queria terminar falando duas coisas primeiro que eu digo isso tudo aqui porque eu acho quem fala é a jornalista Ana Paula Araújo seminário por estas e por outras a justiça pelo olhar de mulheres a gente não tem que forçar uma vítima a denunciar ou a procurar ajuda a gente tem que estar ali para apoiar no que ela decidir porque eu digo que uma vítima de abuso sexual já foi forçada coisas demais então ela tem que saber que o que ela decidir ela vai conseguir um acolhimento e esse acolhimento tem que vir de todos nós esse é o nosso papel gostaria de dizer para quem é vítima que está enfim no momento se identificando com essas histórias eu tenho recebido muitos retornos de pessoas que leram o livro ou que ouviram o podcast baseado no livro que estreou agora e eu fiquei muito preocupada em ser um gatilho para pessoas que sofreram violência sexual e na verdade eu tenho visto o que tem sido um alívio pessoas que passaram por esses casos vêm me contar que se sentiram menos sozinhas que entenderam melhor o que aconteceu que se sentiram menos culpadas e isso é maravilhoso é muito bom é como se a gente conseguisse com informação abraçar todas essas pessoas eu há pouco tempo de férias conheci uma moça que veio falar comigo que ela tem uma ONG uma instituição em São Paulo que atende meninas que completam 18 anos e tem que sair dos abrigos meninas que estamos sem família e ela atende as meninas naquele meio do caminho com 18 anos e até elas se encontrarem conseguirem ter um emprego e conseguirem se manter e ela me disse que eles começaram a fazer um trabalho com o podcast baseado no livro e que ela sabia já que todas as meninas que estavam ali 100% todas tinham alguma história de violência sexual para falar mas que elas não falavam no assunto não se tocava no assunto lá e que a partir do momento em que a informação chegou a elas em que elas viram em outros casos elas começaram a se abrir então acaba sendo um trabalho terapêutico por isso que eu digo até a hashtag eu fico enchendo as redes sociais é precisamos falar sobre abuso precisamos falar precisamos mostrar e pisar sempre na informação de que vítima é vítima vítima não é culpada pelo que aconteceu com ela a gente tem que ter sempre isso muito claro na nossa cabeça mas só terminando a minha mensagem para as vítimas se conseguir pelo menos buscar alguma ajuda médica terapêutica psicológica nos casos quando a violência acaba de acontecer é muito importante buscar atendimento médico de imediato por causa de medicações que depois de um certo tempo às vezes já não fazem efeito no caso atendimento psicológico é outra garantia dada pela lei do minuto seguinte e também praticamente não existe mas que faz muita diferença o acolhimento seja através do atendimento médico ou do apoio da família faz uma diferença gigantesca na recuperação dessas vítimas eu consigo ver muito claramente pessoas que eu entrevistei que não tiveram esse apoio e que ficam até hoje carregando esse peso enorme nas costas e a diferença de pessoas que receberam algum apoio da família algum apoio da sociedade como elas conseguem não se definir por aquilo claro que aconteceu uma violência absurda aquilo não tem como ser esquecido não tem como passar por cima mas eu digo que a pior experiência da nossa vida não precisa ser a mais importante e as pessoas que tem apoio que contam com algum acolhimento elas conseguem com muito mais facilidade chegar a esse ponto de conseguir ter uma vida produtiva uma vida feliz apesar daquilo que aconteceu eu queria só encerrar lendo aqui uma frase que eu botei bem no começo do livro e que eu acho que é bem bem importante para a gente pensar e acho que vai dizer respeito principalmente a todas nós mulheres é de uma escritora indiana sorrala abdulali não sei se falei o nome certo em jano e ela diz o seguinte nossas mentes estreitas sequer são capazes de compreender tudo o que poderíamos ganhar se as mulheres fossem livres para se desenvolver sem medo obrigada muito obrigada Ana Paula por essa verdadeira aula que você nos deu nos traduzindo em poucas palavras o conteúdo de uma pesquisa de quatro anos uma pesquisa aprofundada que ouviu vítimas ouviu agressores percorreu os corredores da justiça nós sabemos que esse tipo de delito é subnotificado especialmente no que se refere a violência contra a infância é muito subnotificado porque ocorre dentro das famílias as famílias buscam se proteger geralmente o agressor é o provedor da casa e a sua prisão eventual vai deixar então a família inteira na miséria nós sabemos que essa realidade tão dura existe no nosso país e devemos fazer o possível para evitar que fatos semelhantes aconteçam e que possa haver este acolhimento que você tanto enfatiza para que a vítima não se sinta culpada para que a vítima possa de alguma forma superar e levar uma vida normal mesmo depois dessa desse trauma tão tão significativo eu creio que pelo adiantado da hora senhora presidente seria o caso de nós encerrarmos esse painel porque ainda teremos mais um eu quero principalmente agradecer muitíssimo a participação das colegas desse painel começando pela Samara Patachó a nossa embaixadora Jennifer May a Zélia Duncan e também a você Ana Paula e agradecendo mais uma vez a ministra Carmen Lúcia e a nossa presidente ministra Rosa Weber deixando aqui só uma sugestão para a sua próxima presidência volte a dar precedência aos temas indígenas da minha presidência até agora já devem ter se acumulado alguns processos de demarcação que estão sendo questionados perante o Supremo então seria uma uma sugestão que eu deixaria para a sua presidência é algo factível é algo que certamente encontrará o apoio dos demais colegas de bancada a ministra Rosa Weber acena positivamente com a cabeça vamos fazer um breve intervalo de 15 minutos e voltamos para a nova sessão você acompanhou ao vivo aqui pela TV Justiça Carlos Eduardo Cunha apresentador o painel coordenado pela ministra aposentada do STF Ellen Grace dignidades indignidades ser no mundo do seminário por estas e outras a justiça pelo olhar das mulheres a gente agora vai para um rápido intervalo como anunciou a ministra aposentada Ellen Grace e em seguida vamos acompanhar o terceiro e último painel do encontro sobre a coordenação da ministra Rosa Weber intervalo rapidinho 15 minutos como disse a ministra voltamos já sobre fundo branco em letras maiúsculas por estas e por outras imagem da Justiça Cega